Música Meu amorzinho da vida, tudo bem Lelê? Gente, hoje vamos aqui falar de um assunto muito importante pra mim Vamos falar de abelha rainha e por que é importante, porque eu vou estar falando pra vocês Quais foram os meus produtos amados, os lançamentos que eu mais gostei Os produtos que eu mais usei esse ano de 2019 Da amada abelha rainha, que a gente se ama, não é mesmo? Não é mesmo? Então vamos começar, se você gosta da abelha rainha, não esquece de deixar o like pro amorzinho E se inscrever aqui no canal também Temos uma playlist aqui no canal rechada de vídeos da abelha rainha Então aqui ó, já começa a se inscrever, já começa ficando com a gente Porque sempre tem vídeos da marca aqui no canal, tá bom? Vamos começar Ó, eu vou começar, meu Deus do céu, produtos de cabelo, tá? O produto que eu mais comprei esse ano de 2019 Eu comprei por três vezes esse ano, porque eu amei tanto E eu comprei por três vezes, que foi qual linha? A linha maravilhosa água micelar, ó, o shampoo e a máscara Foi a linha que eu comprei mais esse ano aqui de 2019 É a linha que eu usei muito, inclusive o shampoo já tá acabando Eu amo o shampoo, por causa de quê? Porque ele é transparente, né gente? Vocês sabem que eu amo o shampoo transparente? Que me dá aquela sensação de limpeza profunda Então eu gosto desse shampoo aqui, que limpa, purifica e hidrata os fios E realmente ele faz isso E a máscara também é maravilhosa, a máscara inclusive também tá acabando Ó, tô indo na verdade pro meu segundo pote da máscara E tô indo pro meu terceiro shampoo Que meu shampoo acaba mais mesmo, porque aqui é muito cabelo, né amor? Então eu lavo três vezes com shampoo sempre Então acaba mais rápido o shampoo Mas sim, é uma linha que eu comprei bastante É uma linha que eu usei muito, tanto em mim quanto nas crianças Então é uma linha que eu indico até pra criança mesmo Porque ele não é agressivo, né? Como é um hidratante E é um hidratante... Uma linha hidratante leve, sabe? Me sei lá, né? Eu já falo o nome Eu indico também pras crianças, tá? Aí acima de oito anos Então já pode estar usando sim Amei esse daqui Ainda falando de beleza, né? Cuidado de diário Uma linha que eu não abro mão Na verdade eu comprei muito esse ano Comprei muito ano passado Muito ano retrasado E vou comprar muito o que vem também Que é a Dermopéz Inclusive eu ia trazer aqui o borrifadorzinho que eu comprei Acho que só esse ano eu comprei uns oito borrifador daqueles de pele Vocês sabem, eu sempre trajo ele aqui pra vocês verem Só que eu não sei a gente preparar, gente Não sei agitar ele Mas eu comprei ele, sério Uns oito daqueles esse ano Então essa linha Dermopéz Tanto o creme quanto o borrifadorzinho Até a nada com as crianças Que eles levaram pra viagem delas Até aquele desodorante Também pra passar no pé Também comprei esse ano bastante Então é uma linha que eu sempre compro Que eu amo e não abro mão Cansei de falar aqui Que muitas das minhas clientes amam essa linha Falam assim, ele funciona mesmo Resolve mesmo, não fico sem E eu também não Amo Dermopéz É uma das melhores linhas da Abelha Rainha Que eu acho, na minha opinião E esse ano eu sei muito Comprei muito Nem perdi as contas de quantas eu comprei, meu amor E vou comprar muito no ano que vem também De creme Dodorzinhos Aquele creme Bomézico Um creme que eu comprei Acho que umas quatro vezes esse ano Foi esse creme rosa Inclusive esse daqui é novo Comprei agora Porque eu tinha acabado Comprei outro Esse creme rosa Eu falei pra vocês já Que eu também uso Quando as crianças Têm que tá com a garganta inflamada Eu passo na garganta delas E como esquenta Sempre melhor, gente Não sei se tem alguma coisa a ver Mas toda pessoa que tá com a garganta ruim Ou até eu mesmo Quando tô com a garganta ruim Pegando Eu passo ele Aí ele dá uma esquentada E eu sinto que melhora Então é um creme Que também pra massagem Ele esquenta muito, gente Esses dias mesmo Eu tava com uma dor aqui Achando que eu faço sobrancelha Quando fica virada assim Essa parte minha aqui Eu fico numa ardência Aí toda vez que eu tô nessa ardência Eu pego e passo Pra poder Melhorar, né, gente? Então assim Eu não fico sem isso aqui em casa A gente não fica sem Porque dá pras crianças Dá pra gente E é ótimo Então esse rosinha aqui Que é o termitérmico regenerador Ativa Aliviadores musculares Ele é ótimo A gente não fica sem ele aqui em casa E rosto Cuidados faciais Vamos lá De sabonete Sabonete que eu gostei muito Tô indo pro meu terceiro É o Acneal, gente Sabonete líquido Acneal, cara Foi uma descoberta pra mim Vocês me indicaram Sou ele Compre o que você vai gostar, moleque Compre o que você vai gostar Eu não dava muita bola pra ele, não Pra me ver na revista Não dava muita bola, não Mas, gente Viciei nesse sabonete Tô indo pro meu terceiro Porque ele é muito bom Gente, não sei explicar pra vocês Como ele é bom Pra quem tem a pele oleosa Maravilhoso É pra quem tem a pele Acneica, né Esse sabonete aqui Então, você tem a pele oleosa Ele deixa a pele tão sequinha, gente Tão cuidada Sério Ótimo esse sabonete Gostei bastante Comprei Vou pro terceiro, né Já Descoali antes Comprei acho que uns Quatro deles esse ano Foi esse aqui de Altas Marinhas Que também tá acabando, ó Tá vendo? Mas eu não vou comprar ele Por um tempo Preciso usar os outros que tem aí Porque eu me peguei tanto Que não tava usando os meus outros, né Então, não vou comprar ele Até acabar os outros Mas dele eu comprei uns Quatro esse ano, sim Vocês também que me indicaram E eu amei tanto, né Comprei quatro nesse ano De cuidados faciais Cuidados faciais Que Depois que a Marcieli Linda Beijo, irmã Obrigada novamente Depois que ela me enviou essa linha Eu não parei mais de usar Então tem o quê? Uns quatro meses que eu tô usando ele E, cara É uma linha que você fica viciada nela Tipo Você não consegue parar de usar Porque ela calma a pele de um jeito Que eu não sei nem explicar pra vocês Que é essa linha aqui, ó Da Rosa Tive, ó Rosa Mosqueta Eu passo o óleo primeiro Depois eu venho com o creme Gente Essa linha eu não sei explicar pra vocês É uma linha muito boa Muito boa Você já tinha me falado que ela era boa Mas eu não tinha usado ainda, né? E agora usando já há um bom tempo Vi, sim, um resultado ótimo na minha pele Eu não sei nem falar pra vocês o quanto Ela realmente tira as manchinhas Ela calma a pele É muito maravilhoso Essa linha aqui da Rosa Vite Rosa Tive Eu sempre falo Ai, gente A prima da Rosa Vite Não é a Rosa Vite, meu filho É a Rosa Tive Bom Amei essa linha Muito obrigada, Marcele Por ter me enviado na época E obrigado vocês também Por ter me indicado Porque eu amei Na hora das horas Eu não preciso falar, né, gente Qual foi o mais comprado esse ano, cara? Eu comprei ele, acho que umas cinco vezes Não consigo ficar sem ele É o nosso time É o creme Pra nosso galinheiro Temos um galinheiro aqui Temos um galinheiro aqui Temos um pé de galinha E aí Comprei, acho que também Umas seis vezes esse ano Não sei Porque esse creminho dura Comigo Um mês Um mês e um pouquinho Porque eu uso ele duas vezes no dia De manhã e à noite Então ele não dura Acaba logo, né Por conta disso Então Comprei muito dele esse ano E amo Amo Não fico sem isso daqui, não, gente Não fico sem Uma amiga minha Lau Beijo, Lau Ela amou também Tá indo pro quarto dela Se não me engano Ainda de cuidado com a pele E última, eu acho Uma máscara Que eu amei muito esse ano Eu não comprei mais de uma vez Porque eu tenho muitas máscaras Mas bem dizer assim De todas as máscaras da Abelha Rainha E essa aqui foi lançamento esse ano Lançou esse ano Eu amei Essa aqui de argila verde Eu acho que ela é uma das melhores Máscaras da marca Eu conheço muito de máscaras Porque eu tenho muitas Então assim E minha pele é muito complicada Então eu consigo falar pra vocês O que realmente funciona O que não funciona Pro meu tipo de pele Que é uma pele oleosa Uma pele que tem Eu tenho cesto no ovário Então às vezes aparece espinha Então assim Não é qualquer máscara que dá certo, né E essa daqui foi muito boa Tá sendo muito boa na minha pele Tem muito dela ainda aqui dentro Porque ela rende muito É uma máscara que rende muito Então com o lançamento Esse ano Eu não sou um começo do ano Se eu não me engano Eu amei esse lançamento Eu acho que foi um dos melhores Desse ano De questão de lançamento Muito boa Ela é quase uma máscara profissional Vou te falar Ela é quase uma máscara profissional De tão boa que ela é Também de lançamento Eu não posso deixar de falar Desse lançamento Que lançou esse ano Que maravilhoso Foi um lançamento na campanha 4 Se eu não me engano Que foi esse perfume Que eu tô economizando ele Confesso que eu tô economizando muito ele O Florale Olha que coisa linda, gente Olha onde já tá Já passou a metade Já fico não preocupada Vou ter que comprar outro Florale lindo E cheirou Gente, esse perfume Vou até passar ele Porque eu não passei perfume ainda E eu vou sair já já Cara Esse perfume Pera Pera que eu comi perfume Vocês sabem o tanto de perfume Que eu tenho em casa Vocês sabem Tem muitos vídeos aqui no canal Eu sou a louca do perfume Sou a louca do perfume Mas também dou muito perfume Viu, gente Eu posso dizer que esse perfume aqui É um perfume diferente De tudo que eu tenho Na minha penteadeira Juro por Deus Tudo que eu tenho na minha penteadeira Ele é diferente Ele não é igual a nenhum A nenhum dos que eu tenho Então é um perfume Que eu tenho muito carinho por ele Tenho muito cuidado Porque a embalagem dele É maravilhosa, linda E ele é muito gostoso Fixa assim o dia inteiro Ou às vezes eu vou tomar banho Eu tô com ele ainda, cara Então esse é um perfume que eu tenho Muito zelo por ele Entendeu? Maravilhosa Fragrância única Pelo menos no meu Queixo de perfume Ele é uma fragrância única Não tenho igual Então é um dos lançamentos Um dos melhores lançamentos Desse ano Da Abelha Rainha Com certeza Que eu amei Compraria de novo De novo De novo Parabéns da Abelha Rainha Por esse perfume Porque olha Bom De corpo também Vamos falar desse lançamento Maravilhoso Aqui ó Esse aqui Sabonete da Abelha Rainha Que lançou esses dias Eu comprei um Depois eu ganhei o outro Então esse daqui ainda tá Completo Ó Tá vendo? Esse dá pra completo Porque o outro já acabou Inclusive o embalagem tá até aqui Eu vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Só que não tem mais nada Eu já usei Mas eu vou fazer um vídeo dele Vocês querem vídeo dele ainda? Tem bastante vídeo dele no Youtube Mas se vocês quiserem Meu meu subnão Eu venho aqui falar pra vocês Tá? Ó Esse daqui já acabou Tá vendo? Esse aqui foi o que eu comprei E esse daqui ainda tá inteiro Porque a Marcelle que me enviou Linda Marcelle Então tá aqui ainda Gente O cheiro Gente O cheiro disso Eu preciso muito fazer um vídeo dele Tá? Porque olha Esse sabonete me surpreendeu muito Se vocês quiserem vídeo dele Coloca aqui nos comentários Que eu vou fazer sim Também achei um dos melhores lançamentos Da marca esse ano Esse sabonete De dente 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 Dois produtos Que não são lançamentos Que é aquele pozinho dental Que eu falei pra vocês Que ele é top dos top Maravilhoso Esse é o segundo Que eu comprei esse ano Segundo ou terceiro? Não O segundo desse branquinho E eu tenho também O de carbom ativado Então eu comprei três esse ano Tá? Pra quem usa aparelho Que nem eu aqui E sábado Eu vou colocar aqui embaixo Vou colocar a parte de baixo Eu indico vocês a usar Gente Quem tem aparelho Usa esses brancos Tá? Não usem o carbom ativado Porque ele gruda tudo no aparelho Sofri Assim que eu coloquei o aparelho Eu fui inventar De usar o carbom ativado Pro pozinho Cara Grudou tudo Sujou tudo Na época eu tava com o aparelho Clarinho assim Que nem o Toze E manchou tudo Então não comprem Mas esses branquinhos assim De menta De hortelã De morango Que são tudo claro Branco Dá pra usar tranquilo Então esse daqui eu amo Ele funciona Ele resolve Compre o que promete E o outro que eu gostei muito também Foi esse creme dental Que acabou Aquele Aito fresco Gel dental Também comprei uns Três ou quatro dele Eu gosto dele Eu não acho ele tão espetacular Mas eu gosto da praticidade dele Como ele é pequenininho assim A gente que usa o aparelho Tem que viver andando Com escova Passa as coisas na bolsa Eu achei ele muito prático Ele cabe em qualquer lugar Entendeu? Então eu gostei muito dele Por conta disso Pela praticidade Mas em questão de Ai ele clareia Ai Se juntar os dois Sim Você vê um efeito melhor Tá? Ele sozinho Clareia Mas demora um pouquinho mais Mas você usando os dois juntos Ai é clareamento real Ai ele realmente Fica mais claro Doentinho sim Tá? Mas a praticidade dele Foi o que me ganhou mesmo Por isso eu comprei muito dele Esse ano Por ele ser pequenininho Eu sempre acho Que cabe em qualquer lugar Em questão de viagem Em questão de levar na bolsa Para o trabalho Enfim Gostei bastante Cumpri bastante Esses dois lindos aqui esse ano E de unha Dois produtos de unha maravilhosos Que eu usei assim Demais esse ano Usei muito Um deles Não é lançamento Mas é lançamento Questão da embalagem Nova embalagem Que é Primeiramente Esse esmalte Que a Marcella enviou Olha onde ele já tá Gente Esse esmalte Eu posso dizer pra vocês Que esse esmalte Ele é meio que um salva-vita Sério Porque toda vez que eu tô com a unha bagaçada Vamos supor igual o rosto Que eu não fiz ainda né Eu passo ele cara Parece que minha unha tá feita Eu passo ele Quando eu tô na correria Tipo Ah não fiz a minha unha Aí eu vou Empurro as cutículas né E passo ele Pronto gente Parece que minha unha tá super feita Tipo Ela engana muito Muito bem sabe E tem Um cheirinho de chiclete Muito gostoso Esse daqui É o Rosé Perolado Vocês vêem muito eu com ele E muito eu falando dele lá no Instagram também Inclusive Vai lá no Instagram Me segue lá tá Eu sempre tô por lá contando Tudo de primeira mão E Eu amei ele esse ano Desde quando a Marcele me deu Eu usei muito Ele salva muito a minha vida Quando eu não faço a unha Então acho que foi um dos modos Que eu mais usei esse ano aqui Desde quando a Mar me deu né E essa é uma loja que ela é nova né É uma loja que mudou Esse ano também Na campanha 4 Se eu não me engano E é muito linda Muito inovadora E de cuidado com as unhas Que eu usei bastante Como eu falei pra vocês A minha unha no meio do ano agora Ela tava muito fraca Tava fraca Tava rasgando no meio Sabe Minha unha não tinha acontecido isso Inclusive foi essa daqui ó Tava rasgando no meio Aí eu comecei a usar esse óleo aqui ó Óleo de cravo Eu pingo assim ó Dou uma pingadinha nele assim E vou passando na unha assim ó Meu Juro pra vocês Em que? Em dois dias Três dias Minha unha já tava recuperada Por Deus do céu Sério Dois, três dias Minha unha já tava outra Já tava diferente Então assim É um óleo que agora Tô andando com ele na bolsa Tá? Porque Essa unha aqui E é só essa daqui ó Não sei por causa de que Ela vira e mexe Ela fica querendo descascar Querendo rasgar Querendo ficar fraca Entendeu? Aí eu já venho com esse olhinho Fazendo essa massalinha Que vocês tão vendo ó Eu já passo em toda a última vez Porque como ele é óleo Ele rende muito Aí eu passo em tudo assim Logo ó Então foi uma Uma surpresa pra mim Esse olhinho Eu nunca tinha usado ele Numa unha doente Eu sempre usava ele normal Só pra fazer a massagem Mas não tudo bem Mas quando a unha fica doente Meu amor Você não sabe o que fazer Aí eu fui correndo nele E foi o que resolveu Eu usei de outra marca Não deu certo Mas esse daqui Dois, três dias Minha unha já tava Linda, maravilhosa Recuperada Então gostei muito dele E vou levar ele Pro ano que vem também Né? Pro todos os anos da vida Vamos falar de maquiagem Agora Nosso último kit Aqui de maquiagem O lançamento Que pra mim Se bem dizer Não foi o melhor Foi um dos melhores também Foi esse trio Esse quarteto de sombra Aliás Aquele glam Que a Mami mandou Olha só Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é lindo sim Então ele foi um dos melhores Lançamentos desse ano Da Abelha Rainha Questão de pigmentação Questão de durabilidade Beleza Olha só Ele é bem pigmentado E é lindo demais Então eu acho sim Muito ele na bolsa Ele preenche muito bem Ele tem a pigmentação muito boa Se você deixa o pincel úmido Melhor ainda Melhor ainda Que daí que ele pigmenta mesmo Então foi um lançamento aí Muito bacana da marca Que eu tô usando bastante E top Esse produto que eu vou mostrar pra vocês Maravilhoso Gente Comprei dois deles esse ano Esse daqui é o segundo Que é o primer fixador Da Abelha Rainha Meu Deus O que que é isso aqui gente Sério Ele é muito bom real Tanto pra você passar antes da make Quanto pra depois Ele sim segura muito bem A maquiagem Ele dura mais tempo Você fica o dia todo com ele Ele deixa o aspecto da pele bonita Sabe? A maquiagem bonita Então também É outro produto que eu digo bastante pra vocês Pra vocês comprar em 2020 Porque ele é muito bom A Abelha Rainha arrasou muito nesse produto Confesso que quando lançou Eu não botei muita fé não Não botei muita fé Mas quando a gente usa E compara também com outras marcas mais famosas Vê aí que a qualidade tá ali ó Pau a pau Então sim É um produto que eu indico Que eu gostei Comprei dois esse ano E vou usar né gente Vamos seguir usando Então vamos fazer um vídeo de comparação aí Com outras marcas Pra gente ver aí Medir a qualidade de um e de outro Mas sim Muito top esse fixador E esse batom da Abelha Rainha E por último Eu usei vários batons da Abelha Rainha esse ano Vários Vários Gosto de vários Uso vários batons Então eu vou mostrar pra vocês aqui O que foi novidade pra mim esse ano Porque eu não tinha nenhum dessa linha Da Abelha Rainha A Marcele me enviou Que é essa linha da embalagem preta Tá vendo Esse daqui tem esse aqui Pela R na frente Ela me enviou três Se eu não me engano Desses Aqui tem só dois Deixa eu ver se o outro Isso aqui não é meio necessário Ela me enviou esse rosa lindo Me enviou esse nude E me enviou o vinho Que não tá aqui comigo agora Mas tem o vinho também Então essa linha aqui Eu gosto muito dela É uma linha que eu sempre tive vontade De comprar Mas é quando você vai folhando ali Vai passando Você não dá muita importância Mas quando a Marcele me enviou Eu simplesmente fiquei apaixonada Nessa linha de verdade Gente Uso muito Principalmente esse nude Com o vinho Que daí eu coloco o nude Aqui no meio assim ó Deixa eu ver assim Que eu tô aqui agora Aí eu coloco no meio assim ó Pra ficar um degradê Então esse daqui E o vinho é que eu tô mais usando Ultimamente Esse eu vou usar muito agora No verão Porque olha que cor linda Maravilhosa né Eu vou usar muito dele no verão Mas assim Os batons da abelha são ótimos né Aquela linha setinha Maravilhosa Todos os batons A maioria dos batons da abelha São bem boas Então eu trouxe esses dois Porque eu tô mais usando no momento Mas do ano todo Eu não comprei batom esse ano né Que eu ganhei muito batom da Marcele Beijo Mar Eu ganhei muito batom dele Que eu não comprei batom da abelha rainha Então Eu tenho todas as linhas da abelha rainha E todas são muito boas Mas essa aqui que eu tô usando mais E gostei muito Porque eu não tinha nenhuma dessa marca Dessa linha ainda Então quando a Maravilha mandou Eu gostei bastante Eu gostei muito dele Ele é maravilhoso É um produto que eu compraria de novo Pela qualidade do produto Tá Mas a embalagem Meu amor Olha só Quebrou inteira Que é aquele Renovil óleo nutritivo Aquele dosador Assim que chegou Eu usei por uns Umas quatro vezes Ele já quebrou Ele é muito frágil Aquela borrachinha já rasgou E depois foi rasgando 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 Sobrou nada Então do que vocês veem Eu usei ele quase inteiro Quase inteiro Só parei de usar Mais ou menos Por conta disso daqui Que daí uma linda Me deu uma ideia Seu ele coloca Num frasco de rinossoro Rinossoro Não sei se é rinossoro Coloca num frascinho Que tem contra gota E vai usando Ela falou Meu também quebrou Eu tô fazendo isso E deu certo Então por isso que eu Parei de usar Porque fica difícil de usar Ela tava fazendo assim Colocando assim ó Fazendo assim E colocando no rosto Entendeu? Colocando na pele Mas gente Ele é muito gostoso Esse produto Ele é muito abeludado Muito suave A pele não fica oleosa Sabe? Uma pena Que a minha embalagem Não deu certo Uma pena mesmo Mas é um produto Que eu gostei bastante Compraria de novo Pelo produto Não pela embalagem Mas pelo produto Eu compraria de novo Esquecendo de um produto Maravilhoso Que eu acho Que foi o produto Que eu mais gostei Nesse último semestre De 2019 Mas tô preocupada Porque eu não sei Se esse produto Vai aparecer Na revista oficial Da abelha rainha né Que é esse ser energizante Olha gente Ele não veio na campanha 4 Vamos ver se ele vai vir Na próxima campanha Porque ele é maravilhoso Já tá acabando Quem me deu Esse daqui foi a Marcie L Ela também me deu E ela me deu E ela pegou na revista Da revendedora Essa daqui Entendeu? No entite Que ela pegou esse Então não veio E nenhuma das nossas campanhas Desse ano Não veio ela E ela me deu No começo do ano Esse daqui E não veio na campanha 4 Então eu espero Deus que venha agora Nessa próxima campanha Porque isso daqui é maravilhoso Pra ter que ter uma pele Velhosa Gente isso daqui é vida Eu acabei de passar em mim Que eu vou dar uma saída Só passei o hidratante mesmo E um batomzinho E vou sair E aí eu vim correndo aqui Gravar esse takezinho Porque não podia deixar De citar esse maravilhoso Aqui ser energizante Maravilhoso Tá meu amor? E aí? O que vocês acharam Desses produtos? Quais desses produtos Vocês tem? Quais desses produtos Que vocês mais gostaram? Que vocês mais gostam? Que vocês mais usam? Comentam muito aqui embaixo E deixa o like também Se você gostou desse vídeo Tá meu amorzinho? Se vocês quiserem um vídeo Falando dos mais odiados Da abelha rainha Odiados eu não Essa palavra é muito forte Né? Odiado Produtos que gostei menos Da marca Coloca aqui nos comentários Que eu faço Porque tem Tem produtos sim Que eu gostei menos Esse ano Da abelha rainha Tá? Então coloca aqui nos comentários Tá meu amorzinho? Um beijo lindo aqui Se o coração lindo do mundo Ou a gente se encontra No próximo vídeo Tá bom? Tivemos aqui Linda desmaravilhosa Beijão E até lá